À Janela Versão Brasileira Áudio News, Rio Vamos, meninas, que eu não quero me atrasar Vamos, rápido Andem rápido, rápido Andem rápido Eu vou te derrubar. Sejam bem-vindos. Obrigado por estarem aqui. Hoje eu quero refletir sobre algo especial. Em João 1, verso 14, diz... Nos tempos de Jesus, a convivência entre os judeus e os samaritanos era difícil. Os judeus acreditavam que as bênçãos e a salvação eram exclusivas para esse povo. Mas Jesus, trazendo uma maneira de ser completamente diferente, abriu e quebrou todas essas barreiras, demonstrando dessa maneira, se fazendo o homem, que as bênçãos e a salvação podiam ser para todos aqueles que acreditassem. Alô? Oi, meu amor. Como vai? Como é que está indo com sua irmãzinha? Sim, meu amor. Está bem. Eu fico feliz com isso. Mamãe também sente muita saudade de vocês. Não, não, querida. Papai não chegou ainda. Mas, Mia, escute, é melhor você ir para a cama agora, está bem? E não façam a vovó brigar muito para não chateá-la. Amanhã eu pego vocês. Mas, eu prometo. Sim. Está bem. Passa para ela. Um beijinho. Oi, mamãe. Sim, eu estou bem. Não se preocupe. Está tudo bem. São só aqueles remédios para dor de cabeça, mamãe. Não vão me fazer mal. Mamãe, eu não quero discutir com você, está bem? Amanhã a gente se vê. Tá, um beijo para você, mamãe. Adeus. Ah, meu Deus, Francisco. Apaga essa luz, Rosa. Apaga, apaga. Olha só como você está. Não comece com isso de novo, mulher. Eu não sei por quanto tempo ainda tenho que suportar esta situação. Olha, por que você não vai se encher dos seus comprimidos e me deixe em paz? Deveria estar com vergonha, Francisco. Eu estou cansada. Muito cansada. Vem cá, mulher. Mas que droga. Eu sei que o seu irmão estaria muito orgulhoso de você. Mas eu não o ajudei na hora que ele mais precisava. Você só me traz vergonha, Francisco. Eu estou cansada. Para com isso, mulher. Mas essa história não acaba nunca. É sempre assim. Assim está melhor, né? Já imaginou se Deus fechasse sua janela diante dos nossos problemas? Não, Júlia. Assim não estamos melhor. Eu fico muito triste, Roberto, mas eu não acho que esse pessoal está disposto a receber a Cristo em seus corações. Hoje, quando o pastor me pediu para escrever três nomes num papel para orar por eles, eu decidi fazê-lo por nossos vizinhos. Eu sei que se trata de um homem difícil, mas acho que seria bom a gente fazer amizade com ele. Mas não me parece que esse vizinho queira ter amigos. Bom, segundo a Bíblia, Deus se fez amigo dos homens. É, ele se fez homem. Alô, Pedro. Oi, meu irmão. Eu oro por você. Deus te abençoe, Roberto. Já tem os nomes? Não, ainda não me decidi por quem eu vou orar, mas quando eu escolher, você vai ser o primeiro a saber. Que bom que ligou, Eduardo. Já tem o nome do rapaz que falou no sábado? Sim, Eugênia. É o filho do meu chefe. O nome dele é Raul Lopes. Ele está envolvido com drogas, não é? É, é um caso bem difícil. Lembre-se da promessa de Jesus. Quando na Terra todos concordassem com qualquer coisa que pedissem... Sim, e meu pai que está no céu vai dar. É isso mesmo, Eduardo. Tem que orar e esperar o milagre. Então a gente se vê quinta às sete na casa do Edu. Para trocar ideia e orar uns pelos outros. A gente se encontra lá. Amanhã eu ligo para você para nós orarmos. E pelo meu vizinho e a família dele. Deus te abençoe, Pedro. Bom dia, vizinho. Problema com o carro? Está parecendo, né? E o que é que ele tem? Não sei, não quer pegar. Já deu uma olhada nas velas? Você entende de mecânica? Bom, eu trabalhei seis anos na oficina do meu tio. Mas já faz muito tempo. Mas entende ou não entende? Ah, eu acho que ainda me lembro de alguma coisa. Meu nome é Roberto. O meu é Francisco. Se precisar de ajuda, pode me pedir. Para isso somos amigos, concorda? Você gosta de futebol? Gosto, claro. Hoje é a final do campeonato. Pode vir na minha casa com a sua esposa e a gente faz um lanche. A minha mulher não gosta muito de sair. Posso pedir a minha esposa para falar com a sua? Não sei, não sei. Ah, ânimo. Venha com a sua família. Tá, pode ser, Roberto. Pode me chamar de Beto. Meus amigos me chamam assim. Eu sou o Chico. Muito prazer, Chico. Vai, Eduardo, pela ponta direita. Cruzou! Pra fora! Joga, joga mais! Toma! Vai, vai, vai! Como é que pode perder um gol desses? Você viu o chute que o cara deu? Chutando desse jeito, ele não vai nunca chegar no Mundial. Olha, vocês estão exaltados demais. Que tal um refresco pra acalmar? Chegou na hora certa. Eu tô com a garganta seca de tanto gritar. Roberto, a Rosa tava me contando que ela é decoradora, sabia? Hum, isso é muito bom. Na imobiliária, tem cliente que pede decoradores. Na verdade, já faz tempo que eu não exerço a profissão. Claro, por causa das crianças. E ela também gosta de caminhar. Então, Júlia, se deu bem. Já estamos combinando. Assim fazemos companhia uma a outra e ainda conversamos, né? Eles não sabem como você conversa. Coitadinho deles. Por favor, Francisco. O que vão pensar? Minha esposa tava meio receosa de aceitar o convite de hoje. Eu agradeço muito por terem me convidado pra sua casa. Não, Rosa. A gente que agradece por vocês terem vindo, imagina. Tá, mas agora vamos deixar de papo que o jogo já tá terminando. Ah, eu concordo com você, amigo. O que seria desses homens sem futebol? É melhor não descobrir. Você tem toda a razão. Vem na cozinha aqui um instantinho comigo. É que tem umas coisas que eu quero mudar e eu quero a sua opinião profissional. Não achou os vizinhos um pouco esquisitos? Eu não achei nada esquisito. Pelo contrário, parece até que a gente já se conhece há anos. Mas é isso. Não existem mais pessoas assim. É, pode ser. E pensar que eles moram aí faz tanto tempo e nunca falamos com eles. Como foi que você falou com ele? Não gosta de falar com ninguém? Não sei. Não tenho certeza. Eu vi ele algumas vezes no posto de gasolina. E hoje de manhã ele se ofereceu pra me ajudar quando eu tava consertando o carro. Aí ele começou a falar de futebol. E você sabe que esse é o meu ponto fraco. Será que eles estão aprontando? Para de desconfiar. Eles só querem fazer amizade. A mamãe tá cansada. Eu já vou me deitar, tá bom? Mamãe, nós vamos voltar pra casa dos vizinhos amanhã? Amanhã a gente conversa. Já é tarde. Tem que dormir, tá bom? Mamãe, por favor. Mas por que você tá insistindo tanto em ir lá? Porque eles se amam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, como eu tô cansada. Faz tanto tempo que a gente não dançava. Ai, meus pés estão me matando. O que você tá pensando? Ai, nada. Você tinha razão. Em quê? Que o Roberto e a Júlia queriam só ser nossos amigos. É, parece que eles são boa gente. Olha, Roberto, eu tô achando que eles são de uma igreja. Eles nunca falaram de religião. Mas eles estão sempre falando de Deus. Pode ser que eles sejam protestantes ou alguma coisa assim? Quando eu perguntei pra onde eles iam sempre tão bem vestidos, Roberto me disse que era uma longa história. Talvez seja isso que ele quer contar. Os protestantes sempre querem convencer a todo mundo. Eles acham que são os únicos que sabem de tudo. Roberto e a Júlia são diferentes. Eles dividiram a amizade deles sem pedir nada em troca. Seja o que for. Hoje o dia foi muito longo. E amanhã eu quero acordar bem cedinho pra ajudar a Júlia com a decoração que eu te falei. O que foi? Fico feliz em te ver tão animada. Será que é... porque não tomei nenhum comprimido? Além disso, você estava mais bonita que a noiva. E você ficaria muito mais bonito se tivesse se afastado das bebidas. A CIDADE NO BRASIL São uns clientes muito exigentes, mas pagam. E muito bem. Estou ansiosa em recomeçar a minha carreira. Espero não te deixar mal nesse trabalho, Roberta. É uma profissional excelente, Rosa. Confia em você. Mas esse chá é delicioso. De onde é? Foi o Francisco que comprou. Ele sempre compra. Francisco? Francisco? O quê? Francisco, tudo bem? Parece que você estava dormindo. Não. Eu não estava dormindo. Desde que o nosso filho morreu, eu não sei o que é dormir. Ah, vai lá! Pega ele! Ai, meu Deus! Salva ele! Não deixe ele se afogar! Se afogou numa piscina. Não existe dor pior que a de perder um filho. Ah, não! Eu vou ver as meninas. Espera, Rosa. Conta pra gente como foi. Nunca falamos isso com alguém. Por favor, nós queremos ouvir vocês. Estamos presos numa angústia que não nos abandona. já tentamos reorganizar as nossas vidas. Já tentamos reorganizar as nossas vidas. Ser felizes outra vez, mas... É impossível. Não conseguimos esquecer. Parece que a minha cabeça vai explodir. E eu me transformei num bêbado. Quando eu perdi, meu irmão, eu me refugiei no trabalho para fugir da realidade. Tudo o que eu tinha construído com amor, quase joguei no lixo. Mas agora nós conhecemos a Cristo e Ele mudou as nossas vidas. Vocês são cristãos? Sim, nós somos cristãos. Eu já imaginava. Roberto, meu amor, conta pra eles. Eu não sei como. Nem sei se devo. Desde que nos conhecemos, oramos todos os dias por vocês. Nós fazemos isso para que Deus os abençoe e faça vocês prosperarem. E por que fazem isso? Acho que pode ajudar. Ajudar de que forma? A gente leva seus nomes para a igreja para que orem por vocês. Ninguém vai trazer de volta o nosso filho. Eu sei, Rosa. Mas presta atenção. Nessa quarta-feira, nós vamos para a igreja e nós gostaríamos que vocês fossem conosco. Eu não tenho certeza. Talvez numa outra hora. É só nos acompanhar. Só isso. Boa noite. Olá, bem-vindos. Boa noite. Olá, irmã. Como vai? Tudo bem? Que Deus os abençoe. Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos. Francisco e Rosa, não é? Aham, isso. Muito prazer. O prazer é todo nosso. Deus os abençoe. Prazer. Podem entrar. Obrigada. Obrigado. Boa noite, irmãos. Vamos orar como sempre fazemos para as pessoas cujos nomes foram trazidos por cada um de vocês. E também vamos ouvir alguns testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles. Eu jamais quis saber nada de protestantes e todas essas coisas. Mas hoje eu me dou conta de que isso é mais do que uma religião. E eu sinto um grande alívio no meu interior. Ah, eu fico tão feliz, Rosa. Roberto, onde eu posso comprar uma Bíblia? Que isso, amigo? Eu posso te dar uma. Mas enquanto isso, pode ficar com a minha. Pra que você não espere. Obrigado. Você é um tremendo amigo. Sabe, eu acho que não é nada fácil entender a Bíblia. Acho que é um livro tão cheio de símbolos e metáforas.